Em campo, pelo lado do cruzeiro, agora tem o BSE, o primeiro círculo do time do São Lourenço, o Altão, jogou muita bola, não era muito difícil, duas vezes, alguns gols eram perdidos, mas o problema é que o time já entrou desorganizado, se estruturado, não era. O time do São Lourenço, o Altão, jogou muita bola, não era muito difícil, duas vezes, alguns gols eram perdidos, mas o problema é que o time já entrou desorganizado, se estruturado, não era.